E aí galerinha, olha o que eu comprei hoje, hein? Uma panela de ferro lá na França Recomendada por um dos chefes mais chatos que tem Esse Cirilla Lignac Mais ou menos isso aí, ó Assinada por ele Esse bocoeiro aqui, ó É um dos caras mais chatos que tem Eu digo assim, exigente, né? Ainda concorro a uma passagem para as Ilhas Maurício Para duas pessoas É só preencher Eu vou pegar as outras, já tem uma grande Desse tamanho assim E vou pegar toda a linha Ó A próxima eu vou pegar uma dessa Eu vou pegar toda a linha Olha que coisa maravilhosa Mais bonita Não vou falar maravilhosa Porque daí você vai estar me chamando de viado Eu ter falado que eu comi uma baguete lá em Paris Que era maravilhosa Olha só Cirilla Lignac 170 euro Essa panela Olha Material Com garantia eterna Assinada por um dos chefes mais Quem quiser saber mais sobre ele Busca aí no Google E veja Essa é a número 25 É Garantia eterna Para o resto da vida É um ferro especial Ela é uma panela lá da França Eu estou vindo de lá agora Estive lá na França Fui comprar mais umas coisas lá E trouxe essa panela bonita Que eu vou fazer A próxima vai ser essa aqui Que é um pouquinho maior Garantia eterna Para toda a vida Não é uma panela de ferro Igual essas ferro Que a gente vê por aí Comum Porque essas panelas Eu achava que era tudo igual Gente Mas eu Essas panelas de ferro Que eu Vamos tomar um Um jack dele Só para evitar a fadiga Essas panelas de ferro Que a gente vê por aí Às vezes Na maioria das vezes É usado É ferro muito É Até panela de freio De caminhão É usado Para fundir esse ferro Agora essa aqui não Essa aqui Ela tem todo um selo De qualidade Aqui embaixo É todo o processo Que ela é feita É Gente É inacreditável O tipo dessa panela 170 euros Mas vale a pena Viu Ela É especial Aqui você pode ver Toda A linha A próxima Que eu quero pegar É esse grill Aqui Depois vou pegar Acho que é Essa outra pequenininha Aí gente Eu cortei Para buscar a grandona Essa é a grande Essa aqui Sai 500 francos É a número 30 É Super 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 Especial Você pode levar No forno Você pode assar Você pode É Fazer o que você quiser Com ela Olha só Que material Também garantia eterna Fácil de limpar Excepcional Essa é a gigante Essa aqui Já não é Desse mesmo jogo Dessa mesma Marca Essa aqui É mil vezes melhor Portanto Por isso Que ela é bem mais cara Ela está praticamente 500 francos Faça a conversão Vocês vão saber O valor dela Ela é muito melhor O material dela Parece um ferro Mais escovado Mais brilhoso Aguenta uma temperatura Muito alta Isso aqui você pode Pôr uma costela Aqui dentro É qualquer carne Tampa Põe no forno Vai ficar melhor Que qualquer tipo De churrasqueira Também é francesa E tem Eu vou mostrar uma aqui Mas eu tenho várias outras ali Que são as de pedra Essa aqui Essa vem do Brasil Tem que curar ela E essa aqui tem Tem o joguinho também Tem a de barro Aqui também Vou pegar aqui Esse bagunceiro Olha A de barro Para fazer uma feijoada Lá de tatinho da Bahia Chico bacanizado Galera Essa panela aqui É tudo O que você pensar Em termos de De dizer Olha Eu tenho Uma das melhores Panelas Do mundo É essa panela aqui Você pode falar Essa é uma das melhores Panelas Do mundo Garantia eterna Para o resto da vida Só que não é daquela marca lá Essa é bem melhor Então agora eu vou fazer O jogo daquela lá Como eu tenho a grande Aí eu vou fazer Pegar Mais umas quatro Cinco dessa aqui Que eu preciso Vai ficar bacana O que vocês acharam? Top de linha Só a flor da macaxeira Vem todo o manual De instrução Gente Olha só Em várias línguas Esse cara é enjoado Esse Chefe aqui Ele não ia pôr a assinatura dele Em qualquer Qualquer porcaria não O cara é muito chato Assim no sentido de exigência Então tá aí Minhas panelinhas Chique bacanizada Valeu galera Um abraço Boa noite para todo mundo Hoje é sábado Aqui na Suíça Já é de noite Agora Nesse momento Que eu estou fazendo o vídeo Que são 10h25 da noite Cinco horas a mais Que no Brasil Valeu galera Um abraço Fui